Olá, você quer entender como o mercado digital pode mudar a sua vida? Você escuta por aí aquela frase como ganhar dinheiro na internet e não sabe realmente como começar a ganhar dinheiro? Eu sou o Héctor, eu sou consultor credenciado do Sebrae e te apresento o curso de como fazer infoprodutos. Infoprodutos são produtos digitais e a partir deles você compartilha o seu conhecimento com o mundo através de e-book, através de cursos, através de vídeos e o principal monetizando esses cursos. Então venha com a gente conhecer o curso de como fazer infoprodutos do Sebrae e ao longo da jornada eu vou te mostrar o passo a passo de você criar o seu primeiro produto digital. Um abraço do Héctor.